O liberalismo é pecado, uma obra do padre Félix Sardá e Salvani. Porém, e o decoro do homem honrado, e as leis da caridade, e as máximas e exemplos dos santos, e os preceitos dos apóstolos e o espírito de Jesus Cristo? Iremos por partes. É verdade que os homens extraviados e errados estão de ser tratados com caridade, mas isso quando haja fundada a esperança de os conduzir à verdade com tal procedimento. Porém, se não há tal esperança e sobretudo se está provado por experiência que, calando-nos e não descobrindo publicamente a têmpera e o caráter daqueles que espalha erros, resultaria gravíssimo dano aos povos, é crueldade não levantar com toda a liberdade e a voz contra tal propagandista e deixar de lhe lançar em rosto as invectivas que muito tem merecido. As leis da caridade cristã tinham, por certo, muito claro conhecimento dos santos padres. Por isso, o angélico doutor São Tomás de Aquino, no princípio do seu cérebro opusco contra os impugnadores da religião, apresenta Guilherme e suas sequazes, que por certo não estavam ainda condenados pela igreja, como inimigos de Deus, ministros do diabo, membros do anticristo, inimigos da salvação do gênero humano, difamadores, semeadores de blasfêmias, réprobos, perversos, ignorantes, iguais ao faraó, piores que juveniano e vigilância. Porventura, nós chegamos a tanto? Contemporâneo de São Tomás foi São Boaventura, que entendeu dever increpar com maior dureza a Geraldo, chamando-lhe protervo, caluniador, louco, ímpio, que juntava necessidade a necessidade, fraudulento, envenenador, ignorante, embusteiro, malvado, insensato, pérfito. Já alguma vez assim chamamos a nossos adversários? Muito injustamente, prossegue o padre Mamac, é chamado Melífero São Bernardo. Não nos deteremos a copiar aqui tudo que escreveu durissimamente contra Abelardo. Contentar-nos-emos em citar o que escreveu contra Arnaldo de Brécia, pois, havendo este levantado bandeira contra o clero e querendo privá-lo dos seus bens, foi um dos precursores dos políticos de nossos tempos. Trata-o, pois, o santo doutor de desordenado, vagabundo, impostor, vaso de ignomia, escorpião vomitado de brécia, visto com horror em Roma e com abominação na Alemanha, desenhado do sumo pontífice, celebrado pelo diabo, artífice de iniquidade, devorador do povo, boca cheia de maldição, semeador de discórdia, fabricador de cisma, lobo feroz. São Gregório Magno, repreendendo João, bispo de Constantinopla, lança-lhe em rosto seu profano e nefando orgulho, sua soberba de lúcife, suas nessas palavras, sua vaidade, seu curto talento. Do mesmo modo, falaram os santos Fulgêncio, Próspero, Jerônimo, Seríssimo Papa, João Crisóstomo, Ambrósio, Gregório, Nazianzeno, Basílio, Hilário, Atanásio, Alexandre, bispo de Alexandria, os santos mártires Cornélio e Cipriano, Justino, Atenágoras, Irineu, Policárpio, Inácio Márcio, Clemente, todos os padres, enfim, que nos melhores tempos da igreja se distinguiram por sua heróica caridade. O liberalismo é pecado. Uma obra do padre Félix Sardai Salvani Então, vamos ler? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL